A Etiópia, as chefes de Estado, reúnem-se em Addis Abeba para discutir os problemas do continente na 29ª Cimeira da União Africana. República Centro-Africana, centenas de manifestantes protestam pacificamente na capital Bangui em resposta a confrontos entre grupos armados que resultaram em várias mortes. República Democrática do Congo, o ministro da Saúde declara o fim da epidemia do ébola numa região remota do nordeste do país. Burundi, presidente Pierre Nkurunziza em Bujumbura, a celebração do 55º aniversário da independência do país. Argel e as centenas de voluntários participam na maior limpeza de praias em Tamentfust para reduzir o lixo que dá à costa.